Oi você que está comigo, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima, eu sou Zunacimento do canal Plantas das Vumiras. No vídeo de hoje eu quero te mostrar uma planta minha, fiquei um tempão procurando a identificação e consegui fazer a identificação dela, então quero te mostrar, é uma CD Véria, você que viu o título já viu do que se trata. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa para mim seu joinha, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, comente, compartilhe, tá bom? Isso é importante para o desenvolvimento do meu canal. Então vou dar uma pausa e vou te mostrar a minha planta. Olha, é essa daqui. Anotei o nome dela aqui, o nome das pessoas que me passaram a identificação, Simone Berto, Nath Fernandes e Esther Ramos. A Esther tentou. E o nome da planta é Cedeveria ummele. Ramele, não sei como é que se chama isso aí. Mas enfim, a escrita é essa e eu vou deixar na tela. E essa daqui é a planta, olha, eu já tinha bastante tempo, ela estava numa floreira de plástico, o substrato já estava bem cansado, tinha até dois galhos que já estavam quebrados e eu queria plantar ela de novo, numa vasilha maior. Então agora que eu comprei esses vasos, mostrei no vídeo anterior, resolvi colocar ela num desses vasos. Então deixa eu falar um pouquinho dessa planta para você. Ela é uma planta bem resistente, fica bem na chuva, no sol. A coloração dela não muda muito, tá vendo? Olha, ela fica com alguma coloração no inverno, no sol. Mas é muito pouca coisa, não é nada assim que altere tanto a coloração. Mas é uma planta muito linda. Agora ela está meio amarelada e quando chegar o verão, que começam as chuvas, ela fica toda nesse verdinho, sabe? Verdinho claro, meio... É bem parecida com a fantôme, a coloração dela. Então ela toma sol, toma chuva, já falei isso, né? Ela está no substrato, que eu tenho a sugestão no canal. O adubo que eu uso nas minhas suculentas é sempre o mesmo. É torta de mamona. Essa adubação que eu deixo sugestão no canal, é uma sugestão, não quer dizer que eu só vou usar isso. Quando eu vou preparar o meu adubo, que não tem alguma dessas coisas que eu coloco aí, eu vou usar do mesmo jeito, vou fazer o adubo. Depois, quando tiver oportunidade, eu coloco. Hoje, por exemplo, eu fiz replante e não tinha carvão para colocar em todas. Foi sem carvão. Quando tiver oportunidade, vou colocar o carvão. Então eu não tenho estresse assim, tem que ser assim. É mais ou menos isso. O importante é que o substrato seja bem drenável, que a água passe e escoe rapidamente para a planta não ficar encharcada. Porque isso apodrece as raízes. E ficar de olho na planta mesmo para conhecer a planta. Saber se a planta está se dando bem com aquele cuidado que a gente está oferecendo. É importante a gente ficar de olho, prestar atenção, conhecer a planta, saber o que dá certo no cultivo da gente. Pode ser que no meu cultivo dê certo alguma coisa, que no seu não dá, né? Por algum motivo, alguma coisa que você está fazendo diferente. Então o que eu digo como dica é de modo geral, né? Essas pesquisas que a gente faz servem para uma orientação geral. Mas às vezes no dia a dia sempre acontece alguma mudança. E é importante a gente ficar sabendo, né? E isso a gente só vai saber cultivando mesmo. A graça de se cultivar é isso mesmo, é conhecer. Então essa é a minha cedeveria. Eu vou dar mais uma voltinha, te mostrar mais algumas plantas. Espero que você tenha gostado de conhecer. Agora que eu já tenho identificação, ela já era conhecida no canal. Só que eu não tinha tido ainda identificação. Já confirmei. E a identificação é essa mesma. Então estou super feliz. Agradeço a vocês, meninas. Simônia, Nath, Esther. Muito obrigada. Sem vocês eu não teria conseguido. Muito obrigada. Então está aí a minha linda plantada. Eu fiz outros replantes, olha. Esse é o sedum colar de princesas. Ele tem um outro nome científico, mas o nome popular é colar de princesas. Está muito bonito. O meu estava em outra vasilha, mas ele estava crescendo. Ia ficar difícil cuidar dele ali. Era um porquinho de plástico. Então botei ele num vaso com borda maior. Aqui nesse pote tem outras plantinhas. São plantas novas que eu comprei agora. Não tenho identificação de todas. Na verdade aqui eu tenho identificação. Desconfio que essa daqui é uma topsy turve. Eu estava torcendo para que fosse outra planta. Mas acho que é uma topsy turve. Essa daqui também não sei. Imagino que seja um sedumzinho. Vê que eu comprei bem miudinha. Aqui eu acho lá e me pareceu que podia ser outra coisa. Mas aqui já estou achando que é o sedum mendozai ou o mirinai. Verdinho, né? Esse aqui é um sedum. Esse eu comprei na Mônica. É um sedum. É little gin. Bem verdinho. Ele está com aste floral. Eu imagino que vai dar mudinhas, né? E aqui tem esse que é sedum. Aliás, não é sedum. Deixa eu me lembrar. Ele é o cotiledum pendens. Cotiledum pendens. Então essas são umas novidades. Ah, tem uma outra aqui que eu comprei também. É novidade. Eu plantei essas aqui. Eu plantei junto com essa que eu tinha decapitado. Inclusive eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar para uma pessoa que me perguntou nos comentários se será que seria bom cortar a colher de cobre para dar mudas. Olha aqui, ó. Essa eu cortei aqui no centro. Está vendo? O centro dela era aqui. E ela deu várias mudas. Está vendo? Então a parte de cima é uma muda. E ela deu todos esses galhos. Então eu acho que vale a pena, viu? A minha era difícil de dar muda. Isso aqui é porque tem amora aqui em cima, ó. Os passarinhos comem e já viu, né? Essa festa o dia todo. Mas então, se vale a pena decapitar a colher de cobre, eu acho que vale. Olha, pelo menos você tem aí mais umas cinco. No mínimo, eu tenho mais cinco plantas novas. Uma outra que eu queria mostrar, que eu comprei, é essa, olha. É uma peperômia prostratra. Está vendo? Ela nasce meio que parecendo... Ela inclusive tem apelido, né? Peperômia tartaruga, me disseram. E depois ela fica assim, soltinha. Olha que gracinha. Então a minha é uma muda bem pequena. Já está com a floração, olha. Essa floração bem simplória. Mas já está bem bonitinha. Tem uma outra aqui que eu comprei também. Que eu replantei hoje. Que é a... Echeveria nixana. Eu imagino que ela vai ficar em formato de árvore, ó. É uma muda bem pequena também. Mas é uma planta bem bonita. Caso você não conheça. Está aí. Echeveria nixana. E tem uma outra. Essa já é bem mais conhecida. Que é jadeita. Essa daqui, olha. Eu estou sem pote maiorzinho. Então coloquei nesse. Diz que ela vai soltando galinha, né? Bracinha. Se vai crescendo. Então quando eu comprar um pote mais largo. Eu vou colocar ela. Num outro pote. Então o vídeo já ficou bem grande. Dá um pano aqui. Esse pano foi que eu limpei a mesa. Não faz parte, né? E eu queria te mostrar. Está vindo para frente. Eu queria te mostrar a minha orquídea. Linda. Mostrei ela no Instagram. Olha que linda. Ela é muito perfumada. Maravilhosa. Está com duas hastes. Tem essa daqui. Que ainda não abriu nada. E aqui atrás tem essas. Essa daqui eu já mostrei. É uma sapatinha. Bem grande. E essa simbídeo. Ali também tem uma simbídeo. Então essas estão aqui. Só para me curtir a floração. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Continue se cuidando. Tá bom? Cuidando. Acreditando que Deus está cuidando de todos nós. E tudo vai dar certo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Até lá. Tchau. Tchau.